Uma parceria envolvendo a Assembleia Legislativa, através do seu presidente Eduardo Botelho, Câmara dos Deputados, representada pelo deputado federal Fábio Garcia, e organizações não governamentais, pode resultar em políticas sustentáveis para um dos maiores símbolos de Mato Grosso, o Rio Cuiabá. O tema surgiu da reunião com representantes da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e Social e do Instituto Federal de Defesa do Meio Ambiente. A parceria que nós estamos firmando essa noite é para que possamos defender o meio ambiente e não só defender, mas trazer também a qualificação dentro da sociedade, dentro da sociedade e o meio ambiente, porque o meio ambiente é o ciclo da nossa vida. Preservando o meio ambiente, estamos preservando a nossa própria vida. Representando a bancada federal, o deputado Fábio Garcia disse que o projeto é essencial para definir prioridades quanto à utilização sustentável do Rio Cuiabá. Eles têm uma preocupação com o meio ambiente e uma dificuldade orçamentária para poder realizar os trabalhos. Então, o que a gente está dizendo a eles é que a gente precisa começar de algum lugar. Então, definir claramente um projeto, o que foi proposto aqui é que fosse definido o Rio Cuiabá e definir um orçamento, para depois a gente tentar trabalhar e ver onde a gente pode viabilizar a parte mais difícil, que é sempre a parte orçamentária para fazer esses projetos. Favorável à participação dos segmentos que lutam pela preservação ambiental na discussão, o presidente da Assembleia Legislativa disse que espera um debate mais rico em ideias e que possa dar um norte ao modelo ideal de crescimento sustentável para as famílias que vivem às margens do rio e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio matogrossense. Eles estão preocupados com o meio ambiente, com as nascentes do Rio Cuiabá e de várias outras regiões, nascentes do Rio Alto Paraguai, da região de Barra do Garça. Então, é importante essas pessoas que estão preocupadas com o meio ambiente. E a ideia é criar uma alternativa da gente, que é arrumar recursos para que eles façam esse trabalho de prevenção, especialmente as matas ciliares, dessas grandes nascentes. Nós já vamos discutindo coisas para colocar o pessoal da Assembleia participando, as comissões de meio ambiente da Assembleia também participando desse trabalho.